Eu estava sofrendo muito com a vida que eu levava. Eu sempre fui muito produtivo, sabe? Com cocaína principalmente, sempre usei muito pra compor e tudo mais. Eu lembro de uma época que eu fazia uma conta, assim, tudo bem se eu cheirar, mas se eu fizer uma música tá ok, sabe? E, como eu fazia muitas músicas, parecia que tava ok. O problema maior de ficar muito doido é que você se isola do resto, saca? Então, a ideia de fazer um show é um mundo... e foi ficando muito fechado. E a minha vida parecia desorganizada, eu tava separada da Vânia. E ela, sensatamente, falou, bicho, do jeito que você tá, você não vai pegar as crianças. Certo? E isso soou pra mim como um fim. Um fim. Um anúncio do fim. E eu, de fato, sim, tentei me matar. Tentei me matar. Eu tava muito doido, tomei duas caixas de Lexotan, qualquer coisa. Foi socorrido, foi a tempo. Tive uma intoxicação e tal. E eu resolvi experimentar a abstinência do álcool. E me dei conta que tinha uma abstinência de muitas outras coisas. Que eu não tinha percebido. A abstinência da relação afetiva, sabe? A abstinência do próprio prazer físico, das atividades, a lucidez. Então, numa conta simples, eu troquei uma abstinência por várias outras. Então, eu tô abstinente de álcool e cocaína, consequentemente. E ganhei outras. Então, eu tô muito satisfeito com isso. Há três mortes muito determinantes na minha vida. Foi a da minha mãe e, muitos anos depois, a morte do Marcelo e da Cássia. Os Titãs agradecem o apoio, o carinho e a torcida dos fãs e dos amigos de todo o Brasil que estiveram conosco nessa passagem mais do que difícil. O nosso irmão, Marcelo Fromer, morreu. Isso sim foi um negócio que teve um impacto muito violento, sabe? E despertou muita raiva também. E foi muito determinante pras minhas reações. E eu tinha uma coisa bem clara na minha cabeça. Eu falei, eu não quero ficar, sabe, com esse desejo de gravar os meus discos e realizar, fazer coisas numa prateleira encostada até quando. É preciso fazer. A morte do Marcelo e da Cássia trouxe esse medo da morte. E da morte desses desejos. Então, eu resolvi agir. É impossível retornar aos Titãs, mas eu queria muito retornar à amizade, à convivência, mesmo que, porque com eles, com o Paulo, por exemplo, que a gente passou uma noite aqui em casa, uns 5, 6 horas conversando, bebendo cerveja sem álcool. Eu tenho muita afinidade, sabe? Há muitas coisas que eu vivi com eles, sobre a forma de pensar, da maneira de ouvir música. E eu admiro muito a forma de, a inteligência de todos eles. O próximo disco é sempre um mistério. Primeiro que ele só existe depois que você grava. Eu tenho ideias aqui. Mas sempre falar de uma ideia de um disco antes de fazer, é que nem ler crítica de filme e jornal antes de assistir. É estrada. É inútil. Eu estou bem feliz. E nesse sentido, não me intoxicar mais. Porque a minha forma de pensar é minha. Careta ou louco. Ela não muda.